A Argentina tem uma população muito mais politizada, sendo que a do Brasil, que é menos politizada, nós vivemos o fenômeno das redes sociais, de gente que nunca se interessou por política e, de repente, passou a ser formadora de opinião. E o que a gente vive hoje é um fenômeno que eu não sei se tem paralelo no mundo, que são famílias divididas. Falando, quer dizer, a sua família tinha essa questão de ter o lado militar e é um contexto completamente diferente. Eu lhe perguntaria, com a sua experiência, como reunir essas famílias de novo? Porque a situação no Brasil é muito difícil nesse ponto. Bom, mas você me parece que señala bem que as mídias sociais nos dividem, porque as mídias sociais nos agrupam por interesses e, então, finalmente, leemos e escuchamos somente aqueles que estão de acordo com nós. E, mais, em TikTok não vai encontrar discussões públicas, vai encontrar questões de amor, do pelo, da moda, e o TikTok é o que educa aos jovens de 12, 15 anos. Então, justamente, temos que entender que o mundo está mudando brutalmente e que a informação sobre os temas públicos temos que manejar diferente. Por isso, me parece que o que você disse ao princípio de que as películas e as miniseries são os lugares que nos ajudam a entender complexidade, é assim, você tem razão. Então, me parece que temos que ver como combinamos TikTok e Instagram com películas e miniseries que nos permitam entender de uma forma razonável os problemas públicos e onde as diferentes partes, ou as diferentes partes das famílias sociais, podem entender uns aos outros, mas isso não é um problema nem de Brasil. Argentina é igual, Estados Unidos é igual, o mundo é assim porque estamos vivendo uma transformação tecnológica que nos está impactando em nossas vidas personales.